Stefano revela o caos. A guerra virá. Hoje, três e meia da tarde. Ricardo começou. Calma, Mariela. Respire fundo, me conte essa história com começo, meio e fim. Eu acabo de ser informada da Greenlight do presidente americano. Eu quero um ataque chato, sim, senhor. Imediatamente. O exército já está se movimentando com força total para atacar a Lívia. Não há mais nada a fazer. Apocalipse. Apocalipse.